Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube, o DJ Tom Mix. Deixa eu tocar desse jeitinho aqui, ó. Lá vai o Tom Mix tocar na moral aqui em Baião. Agora. Tô voltando contra essa vontade de ligar. Digitei seu número, mas tive que apagar. Escrevi de... Fala, Gordinho! Desisti de enviar. Te mandei embora pensando que ia voltar. Você voltou o ponto final, eu só queria chamar sua atenção. Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão. Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar, você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei, eê, eê, quem é louco entre nós? Sucesso, Marcaela Santos! Vamos, musicão! DJ Tom. Tô um ponto final, eu só queria chamar sua atenção. Confesso, sem você eu tô mal, agora tô chorando sentado no chão. Só quem tá muito louco. Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar, você que se foi pra não mais voltar. Eu não sei, eê, eê, quem é louco entre nós? Tu sabe muito bem! Eu sei, e suas amigas tão chamando pra curtir, e tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa. Tomix! Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar, quando o ferinha começa a tocar, ou vai pegar o celular. Tu sabe que saudade não combina com bebida, tu sabe que saudade não combina com bebida. Eu sei, e suas amigas tão chamando pra curtir, e tu já tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa. Aí eu tomando uma e dançando. Porque vai borrar o primeiro gole que você tomar, quando o ferinha começa a tocar, ou vai pegar no celular. Quando eu te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, eu fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele, me deixa doida, sem jeito, e chorando. Se você ficar com ela, eu vou embora chorando. Bora, Gorginho! Bora, Gorginho! Bora acelerar, Gorginho! Se você ficar com ela, se você ficar com ela, eu vou embora. Ai, meu Deus do céu! De jeito mix, desgraçando, lava junto! Uma mulher bonita! Uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele, me deixa doida, sem jeito, e chorando. Se você ficar com ela, eu vou embora chorando sozinha. Se você ficar com ela, se você ficar com ela, eu vou embora. Comix, tê chora! Você fica com ela, eu vou embora. Deixa doida, eu vou embora. Deixa doida, eu vou embora. Se você ficar com ela, eu vou embora. Se você ficar com ela, a voz é emoção. E o Gordinho não poderia ficar de fora Dia 12 de novembro Me chama, viu Gordinho? Hoje sábado Tomix e Marituba lá no Barca Mix Domingo, Rio, São Lourenço e Guarapé, menina Partiu, bebê! Eu não te forcaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te forcaria Eu não te forcaria Fala, bebê! Nunca Gostou você tocar isso aqui, ó! Maltrata, vagabundo! Esse é o Tomix e Pôs! Eu não sei por onde começar Aqui No meu diário o tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro Nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor E estou Ilusão faz você sofrer, né? Com você Sofre não! Vem pra Bahia, eu curti o bruxo! Nunca mais vou conseguir te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Um DJ diversificado Até a lua parece chorar comigo Tom Mix Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute esta canção Do nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Que eu me lembro de nós dois Lá vai fogo! Eu sei Que às vezes dói meu coração Joguei Olha galera, eu vou tocar aqui Só mais duas E tá na hora de ir embora De tomar aquele caribé e dormir Já te encontrei Tá na hora, né Renan? Obrigado a rapaziada do Top Soul Obrigado toda a estrutura Que fez a sonorização pra gente A iluminação também Gratidão De verdade Galera do Top Soul Tamo junto! Namorei O gatinho Mais lindo do Corsinho Sempre agradecendo a Deus Obrigado mina produção Obrigado a todo o público Partiu Marituba! Como eu queria te encontrar Em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Vou te esperar Eu desperdicei no mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar Tentar te reconquistar Me Deixa embora Muito obrigado galera aqui Da Lorde Pub Valeu gente! Obrigado de verdade Que Deus ilumine todo mundo Isso aqui é a última O DJ mais ouvido do Estado do Pará Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente Por hoje é só gratidão a Deus E ao público presente Você que construiu Junto com o Tom Mix Esse evento maravilhoso Obrigado equipe Bruxo Pelo desempenho em cada apresentação Obrigado meu Deus por tudo Bora botar pressão total Bruxo em alto nível É show topzão Bruxo em alto nível É show topzão Fábio Mix Cedês do Pará E aí paião Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu É você mesmo É você mesmo Ela é o tipo que acaba uma família mas tu costa nela uma vez Vai ter teu DJ Maru Tô caindo o corpo dela E me vestirei Agora eu tô apaixonado por onde eu entrei Vai Deniça Todo dia eu quero pegar ela E aí Tô seguindo bem pensando e dando a fada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Se tu não pega ela Ela é que a gente pega Pega, pega, pega Se tu quer batida então toma do Tom Mix Se tu quer batida então pega, pega tudo vai Eu não sou da batida do Tom O xerego com a palma quebrada só tá balançando Ela chega a pisca quando eu faço Ela vê mamã não sei parar É bagaceira Tota Alto É bagaceira total Tô At alma fica de lado Ela fica de lado At alma fica de lado At alma fica de lado At alma na tomba Ela chega a pisca quando eu faço Ela chega a me vestire消 diga É bagaceira Tota Alto Toma, fica de bota, toma, pode ficar de lá, toma, cala, fica de gato Toma, 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 vem me dando senta, toma, toma, toma E ela pode me ver, toma, toma Igual ela eu acho que não tá Vem, menina, tá menina, vem, menina, tá menina, vem, menina, tá menina Toma essa, Toma essa, Toma essa O nenenzinho tá comigo, tá pagando o tururu Toma essa, Toma essa, Toma essa, Toma essa Toca o baile que eu quero é bailar, vai Tom fixe pra recordar A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doer e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro, dá-lhe na palma da mão Dá-lhe na palminha, vai, dá-lhe na palminha Bora botar o bagulho pra engordar Bota o bagulho pra engordar Segura! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Quem perde é quem traz É pro teu O DJ diversificado Colocando muito som na tua cabeça O bruxo das apresentações Manda papai, manda! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Quem vai amanecer bebendo vai cantar agora Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou O bruxo Mas veio você Pra me ensinar É o amor Um, dois, três Um, dois, três O bruxo Bandador Jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo que sentado a repensar O seu DJ Ah, lutei pra te esquecer Mas perdi a luta pois meu coração não quer ceder Reveio o teu Tom Mix e Bocaju Digo eu fui feliz Mas você estragou tudo Concei teu jeito Mago Mas no teu amor eu quero vir Tô disposto A esquecer tudo A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Então promete Que é a última vez Que tu perdoas meu coração E diz que não vai acontecer Alô, Tubeli Chega junto, Tubeli Manda aqui ela, Bruxo Vai, mano O gorzinho da Duke Golden Tá na parada Tá comigo, gorzinho O bruxo O bruxo Manda, pai Beto Mix Onde eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Já, já tem um concurso, né? A fantasia mais aterrorizante Meu amor Ei, relaxando Tira logo A solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta E você vai querer voltar Bota o bagulho Pra endoidar O bagulho tá doido, vai O bruxo Juninho da Cidade Nova O Green Lemos também tá aí com a gente O bruxo A noite é boa É muito, muito boa Pega o meu gatinho Vou sair fazer o pé A vida é louca É muito, muito louca A tropa toda agora vai estremecer Só quem tá solteiro Na ruta eu quero ver O deficiente Alça a tropa toda faz o pé Só quem tá solteiro Na ruta eu quero ver Aqui no Mega Príncipe A galera faz o pé Só quem tá solteiro Dá um grito Eu quero ver O deficiente Alça a tropa toda faz o pé Só quem tá solteiro Na ruta eu quero ver Aqui no Mega Príncipe A galera faz o pé Bora botar essa galera Pra sair do chão! Vamos abraçar! Vamos abraçar! Everybody's going to the party Vamos abraçar! Vamos abraçar! Vamos abraçar! Equipe! Vamos! Vamos! Vamos lançar! Sai comigo! Bora carinho! Vamos lá! Só quem tá chapado aí no meio Joga pra cima! Sai do chão! Sai do chão! Agora todo mundo com a mão pro alto! Vai! 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 Vem! Vem! Essa é a autó... Mix! Porra! Niki Silva e a primeira dama está comigo Junindo a segunda da discórdia O filhão do multidão está aí comigo Aqui, agora BJ Tom Mix, tocando no máximo Olha, prepara tudo Alto Mário chega junto Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, entra pro chifão Sua marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo viver esse tempo Ai, que delícia o verão A gente mostra o brim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o brim, a gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer Saiu um banho e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Ai, que delícia o verão A gente mostra o brim, a gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o brim, a gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um banho e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça Ai, que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai, que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Taca, 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 taca A gente brinca no chão Bora amanecer na bagaceira, bruxo, chão Tô cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Procurando área pra ligar Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na baquejada, mas com a mentinela Chorei, chorei, chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Ó, Tuberi, manda pra mim Só é um pra ganhar, mano Chega, por favor Manda, pai, manda! Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá Procurando área pra ligar Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô em Maceió, mas com a mentinela Joga a mão em cima e diz Chorei, na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha fozinha Chorei, na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Entendi, chorei, chorei, chorei Saudade da minha fozinha Vai Pitbull enraivado Eu vou mandar papo lento, não preciso de se trato Vou mandar papo lento, eu não preciso de se trato Chapadão de uísque no modo Pitbull bravo Chapadão de uísque no modo Pitbull bravo Puxa o cabelo dela e tira o pé do chão Vai Pitbull enraivado Vai Pitbull enraivado Olha galera, após essa a gente vai fazer o concurso Da melhor fantasia, quem vai votar é a galera, mano Prepara Renan, chega junto O Nunesão também tá ajudando comigo, bora Nunesão Vou mandar papo lento, não preciso de se trato Vou mandar papo lento, não preciso de se trato Vai Chapadão de uísque no modo Pitbull bravo Chapadão de uísque no modo Pitbull bravo Puxa o cabelo dela Vai Pitbull enraivado 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 Pará tudo É terror que tu quer, então toma É terror que tu quer, então toma Segura, segura, segura na pressão Segura, segura, segura na pressão Joga a mozinha pra si Põe a mozinha pra cima e grita Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Vamos, velho! Lá vai fogo! Prepara tudo que a emoção é assim Bora, Gorgino, da Duque Gordo E tô contigo, Gorgino No rezado, na ciranga No imaginário popular Bora, fazenda o trezinho, fazenda o trezinho Fábio Mix, CDs do Pará Ó que vida seririnha Lá vai cuz Cali Toc 2 3 2 2 3 3 4